Carbonara sem ovo, o famoso macarrão alagrícia. Comece cozinhando seu espaguete em água fervente e salgada. Enquanto a massa cozinha, moa a pimenta do reino grosseiramente na frigideira quente. Corte o guanciale, que é a papada do porco, mas pode ser bacon ou pancheta também, e coloque na frigideira. Mantenha sempre em fogo baixo e deixe fritar dos dois lados. Tire a massa com dois minutos de antecedência do tempo da embalagem, coloque na frigideira com uma concha de água e termine de cozinhar sempre mexendo. Por causa do amido e do macarrão, vai começar a formar um molhinho cremoso no fundo da frigideira. E aí pra finalizar, bastante pecorino romano ralado bem fininho. Nessa hora não para de mexer, pode desligar o fogo até tudo se envolver e ficar essa massa linda e deliciosa.